Meus amigos, vocês lembram a historinha dos dois irmãozinhos que desce essa ladeira aqui de bicicleta sem freio para ir buscar água no Ford, para tomar banho e para eles viver? Pois é, hoje chegou o grande dia de entregar as duas bikes para eles dois que veio diretamente de São Paulo do projeto Minha Bike do Sargento André e quero agradecer também a vocês meus amigos do Instagram que fizeram essa história chegar até eles essa é a primeira etapa dos grandes sonhos que eles têm é a bicicleta e uma moradia para eles hoje nós vamos entregar a bicicleta e a história deles também já chegaram até no Razões para Acreditar para uma nova casinha para eles Quando me perdi, você apareceu Me fazendo rir do que aconteceu E de medo olhei tudo ao meu redor Só assim enxerguei que agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida Meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela Ave que vem de longe, tão bela Esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Vem da minha vida Você é o amor da minha vida